2020 está a ser tudo menos um ano calminho. Fomos atacados por uma pandemia global chamada Covid-19. A violenta morte de George Floyd desencadeou protestos e manifestações contra o racismo e a violência policial um pouco por todo o mundo. De repente, no meio de tudo o que está a acontecer, alguém decidiu começar a derrubar estátuas com conotações racistas e das estátuas passaram para filmes e dos filmes passaram para séries de comédia. E quando paramos um bocadinho para pensar, já nem sequer estamos a falar de racismo ou violência policial e estamos simplesmente a falar de censura. Estamos a falar de extremismo ideológico que se aproveita de movimentos justificados para levar a sua agenda avante. E quando entramos no campo do extremismo ideológico abrimos obviamente a porta à gente estúpida. 2020 está a precisar de fazer uma pausa. Eu às vezes sinto que todos estes acontecimentos foram criados de forma propositada para desviar a atenção do mundo do único assunto que afeta verdadeiramente o futuro da humanidade. A praga do TikTok. O meu objetivo inicial era fazer um ódio de estimação sobre tudo aquilo que é o TikTok. E acreditem que eu tinha muito material à minha disposição. Diz-me se eu pareço este caso. EA Sports. It's in the game. EA Sports. It's in the game. G-gay. 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 Muito mesmo. G-gay. 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 Eu tinha vídeos para todos os gostos Tinha vídeos com a malta mais velha Tinha vídeos com a malta mais nova Como é que a maltinha daqui com vocês é do freestyler Estou aqui na mão esquerda, é com um pouco de coca Fala aí aqui com uma panqueca Quem é servido, comenta aí nas mensagens do TikTok Até tinha vídeos com efeitos especiais brutais Mas tudo isto mudou quando eu encontrei o TikTok do Capinha Sabem quando a Alice cai pela toca do coelho E vai parar ao país das maravilhas? Foi isso que me aconteceu quando eu vi este vídeo Eu tive de saber onde é que isto ia dar Só que no caso do Capinha eu acabei por confirmar aquilo que eu já suspeitava Ele não vive no país das maravilhas Ele vive num lagar de azeite E não é azeite galo É da marca Continente Daquele regimenga que vem nos garrafões de 5 litros, sabem? Por isso, meninos e meninas, despeçam-se dos vossos entes queridos Porque estão prestes a entrar no mundo encantado do Capinha E não sabemos se alguma vez vamos conseguir sair de lá E a curiosidade é uma coisa feia Adeus, Dinah! Adeus! Roda genérico Mas comecemos pelo início De onde raio é que apareceu o Capinha? Em 1996, a Sig estreou um programa chamado Ai os Homens Um programa apresentado por José Figueiras Que na altura acumulava as funções de apresentador Com as de cantor de tirolês Estranhamente, este não foi o momento mais embaraçoso na vida do José Figueiras Ser violada em direto pela Pomba Gira Quem nunca? Mas voltando ao Ai os Homens Para quem não se lembra ou ainda não era nascido Basicamente este programa consistia em ter 150 mulheres numa plateia A avaliarem strippers chunga Durante as mais variadas provas Para decidir qual deles era merecedor do prémio final E no final, basicamente, o vencedor despia-se para a galva do público presente Onde andam as capazes quando mais precisamos delas E foi precisamente no Ai os Homens que o Capinha apareceu pela primeira vez E ele vai tirar às ricas para dar às pobres Candidato número 11, Jorge Capinha Dediquei toda a minha vida A tirar aos ricos para dar aos pobres A proteger os inocentes e os fracos Mas hoje descobri Que a riqueza e a pobreza Sem o amor Não tem valor Por isso As coisas vão mudar E a partir de hoje Nada resume melhor o Capinha do que este clipe que acabámos de ver A única coisa que ele tinha que fazer Era acertar com uma seta no meio de um coração Que estava a dois metros de distância E falhou O que é certo? É que mesmo assim Ele acabou por ser o grande vencedor do programa E isso abriu-lhe inúmeras portas no mundo do entretenimento Tornou-se apresentador Mestre de cerimónia Jorge Capinha Olá, boa tarde Bem-vindos ao estúdio do Top Stars Atores O que é isso? O que é isso? O que é isso? Concorrente de diversos reality shows Este é um objeto muito importante E muito utilizado para cortar Estive-nos uma boys band E esta rainha da noé Vamos só aqui parar um bocadinho para falar um pouco sobre os de Arrasar, porque eu acho que é extremamente necessário. Quem eram os de Arrasar? Os de Arrasar foram uma boys band criada em 1998, no auge das boys band em Portugal. E para além do nosso capinha, era composta pelos seguimos elementos. Carlos Coincas, também conhecido por CC, e eu percebo porque ele preferia ser chamado por CC. Jimmy, que já era fã do Joe Exotic antes do mundo conhecer o Joe Exotic. Ricardo, o tipo com o aspecto mais normal do grupo. E o Joker, que era uma espécie de Steven Seagal do Barreiro. Ah, mas ó Paulo, gozar com o aspecto das pessoas nos anos 90 é batota, toda a gente se vestia mal. Sim, é verdade, eu era um grande exemplo disso. O problema aqui é que estas pessoas continuaram a vestir-se assim em 2020. Por isso não há desculpas, ok malta? Pertencer a uma boys band trouxe obviamente atenção mediática. E com a atenção mediática veio a fama. Ah, convém dizer que esta compilação que acabámos de ver foi criada pelo próprio Capinha. E está disponível no seu canal de Youtube. Capas incríveis, sem dúvida. Mas a minha favorita continua a ser esta. Eu não sei o que é que é mais assustador aqui. Se o facto destes dois estarem nus na capa da nova gente, ou simplesmente o olhar de engatatão de um Capinha, que está a segurar em dois tetos, enquanto tem um menino de tunecas por baixo dele. Deixo à vossa consideração. Ah, eu disse que esta era a minha foto referida do Capinha, mas estava obviamente a esquecer-me destes dois clássicos. Como puderam ver, até agora este camaleão do entretenimento já fez um bocadinho de tudo. Só lhe falta a publicidade a aparelhos auditivos. Se precisa de um aparelho auditivo, não compre sem antes falar connosco. Venha a casa só no outono e compara o preço. Garantimos que fazemos sempre mais barato. E com a mesma qualidade. Pode confiar. Check. E eis que chegamos então ao Capinha 2020. O auto-proclamado Rei do TikTok. Para conseguir fazer este vídeo, eu tive que ver todos os TikToks do Capinha. Todos. Foram mais de duas horas a ver TikToks do Capinha. Houve ali alturas em que eu dei por mim a pensar que o André Botticelli e o Stevie Wonder têm muita sorte na vida. E de todos aqueles TikToks, eu decidi escolher apenas uma pequena amostra para partilhar convosco. Uma amostra que eu irei partilhar de forma cronológica, porque é assim que eu gosto de imaginar que o Capinha passa todos os seus dias. Comecemos com o início do dia. Bom dia! Bom dia! Depois de nos presentear com um bom dia tão assustador que iria encher de orgulho o Josef Fritzel, Capinha sai da sua cama e dirige-se para a balança para mostrar que há alguém que se preocupa com o seu físico. . Isto não pode ser visto apenas como um atraso mental. Eu tenho a certeza que há aqui vários atrasos a competirem entre si para ver qual é o atraso que ganha. Após guardar a balança, Capinha dirige-se depois para a casa de banho para tomar o seu ducho diário. . E aparentemente não terá sido um ducho lá muito amigo do ambiente, porque a sua esposa ficou preocupada com o que estava lá a passar, porque ele ficou muito tempo dentro da casa de banho. . Esta é uma frase que tanto poderia ser dita por uma fala de teixeira a respeito de um TikTok do Capinha dentro da banheira, como pelo filho da madrasta da pequena Valentina. Também faço batizados. E por falar em filhos, o filho do Capinha faz obviamente parte do seu dia. Seja a simular que está a matar o pai, . Ou então, seja simplesmente a fazer parte de um ritual estranho, enquanto está todo nu na cama com os pais, enquanto eles te fazem karaoke ao som da música . Este é provavelmente um dos vídeos mais estranhos que eu vi em toda a minha vida. E atenção que eu estou a fazer esta afirmação, enquanto faço um vídeo que contém outros vídeos do Capinha. Eu nem sei o que é que é mais assustador aqui. Se o facto dos três estarem nus, se o facto do puto parecer que está sedado, ou simplesmente o facto que desde que eu ouvi este vídeo, sempre que eu ouço esta música, este vídeo entra-me automaticamente na cabeça. Porque a partir do momento em que o vemos, nunca mais o conseguimos esquecer. É quase como o vídeo da miúda do The Ring, sabem? Só que com este, em vez de morrermos passado uma semana do seu visionamento, apetece-nos furar os olhos e enchê-los com ácido para que nunca mais tenhamos que o ver outra vez. É assustador. E aparece-nos sempre quando menos estamos à espera. PORRA PÁ! Mas voltando ao dia-a-dia do Capinha. Uma das coisas que ele mais gosta de fazer são truques com efeitos especiais. E deixem-me que vos diga uma coisa. O Luís de Matos tem muito a aprender com este menino. Incrível! Mas aquilo que ocupa a maior parte do dia do Capinha é a dança. Ele adora dançar. Dança a toda hora. Seja com uma almofada atada à volta da cintura... Seja a recriar o Dirty Dancing... Seja a recriar o Dirty Dancing... Seja a dançar com a família... Uau! Você realmente pode dançar. Uau! Você realmente pode dançar. Ele foi... Ele foi... Eles disseram que nós dois estamos dançando toda esta vez. Que coincidência! Porque ele adora dançar com a família... Porque ele adora dançar com a família... O que é isso? Por falar em família... Esta senhora chama-se Luciana e é a mãe do Capinha. Se depois de verem este vídeo ficaram com a ideia de que já conheciam a cara dela de algum lado, é porque têm razão. E há, ela já tinha aparecido nas vossas televisões quando o Capinha lhe deu um mamo de boca inacreditável, em direto, enquanto o Zé Zé Camarinha pensava Porra, que mamo de boca inacreditável, ao mesmo tempo que a atriz Aguilherme tentava não bolsar com o nojo que estava a sentir enquanto via isto. Tal como o filho, a mãe do Capinha também é uma estrela do TikTok. Mas, no caso desta senhora, eu ainda não sei muito bem em que categoria é que os vídeos dela se inserem. Ok, ela também gosta de dançar. Gosta muito de dançar. Gosta mesmo, mesmo, muito de dançar. Mas eu acho que não é tanto a dança que cativa o público dela, sabem? Os TikToks dela são mais focacionados para outro tipo de público. Como é que eu ia dizer? Que usa a expressão Guilf quando vai a determinados sites. Estão-me a perceber? Aliás, nem é só a conta de TikTok da Dona Luciana que está orientada para fãs de Guilfes. O próprio Instagram dela devia constar do roteiro obrigatório destes aficionados de carne maturada a 80 anos. A mãe do Capinha é uma mistura entre a mãe do Stifler, se esta consumisse drogas duras durante 15 anos, e uma funcionária da Kikas não se apercebe que a carreira dela acabou em 1980. Esse é um dos grandes problemas das pessoas que trabalham na área de entretenimento. Às vezes não sabem parar e precisam de uma ajuda. Ligou para a Tratolixo, E-I-M-S-A. Estou sim, bom dia. Bom dia. Estou a falar com a Tratolixo, que trata de resíduos sólidos. Sim. Estou a ligar no sentido de saber se já estão a fazer recolha de resíduos sólidos, novamente. Nós não fazemos recolhas, só as câmaras é que fazem as recolhas. Ok. É que eu tinha um resíduo sólido que eu gostaria de... acho que necessitava de ser tratado. E eu queria saber como é que podia proceder, então. Que resíduo é? É um resíduo... ele tem cerca de... eu penso que deverá ter à volta de entre 110 e 120 kg. Mas é o quê? O que é o resíduo? É a mãe do Capinha. É o quê? Desculpa? A mãe do Capinha. Não percebi. Desculpe. Está com interferência. Não estou a perceber. Estou-lhe a dizer o que eu necessitava, porque acho que é necessário que fosse possível recolher a mãe do Capinha. Que é o rei do TikTok e é a mãe do rei do TikTok. É possível. Não estou a perceber. Não estou a perceber a conversa. Desculpa. Mas sabe quem é? Nem sequer sei de quem estamos a falar, está bem? Com licença. Pronto, ok. Obrigado. Então não vai dar. Como eu vos disse logo no início do vídeo, eu achava que o Capinha era um azeiteiro e tudo o que vimos até agora apenas veio comprová-lo. Aliás, vocês até podem fazer este exercício comigo. Basta chegarem ao bingo do azeiteiro e irem preenchendo todos os quadrados à medida que eu for recapitulando tudo o que vimos. Vamos a isso? Foi concorrente de reality shows. Check. Foi membro de uma boys band. Check. Foi apresentador de programas de TV de merda. Check. Fez tripo na televisão. Check. Tem amigos parolos. Check. Entrou nos morangos. Check. Foi capa de revistas de cor-de-rosa. Check. Andou à porrada na neve. Check. É o rei do TikTok. Check. Bingo! 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 Bom, se costumam acompanhar o áudio de estimação, já devem ter reparado que o cenário atrás de mim mudou. Já, eu mudei de casa. Mas essa não é a única mudança que vai acontecer. Sem querer revelar muito do que aí vem, posso dizer-vos que quase tudo vai mudar. E estou muito entusiasmado para vos mostrar o passo seguinte desta aventura que tem sido o áudio de estimação. Por isso, esperem para ver porque eu acho que vai ser do caralho. E antes de me ir embora, deixem-me ficar só com os recados do costume. Se ainda não fazem, sigam-me no Twitter em O Paulo Almeida. E no Instagram em Insta Paulo Almeida. Porque é por lá que eu vou colocando conteúdos novos todos os dias e deixando as novidades. Relembro também que todas as datas do meu novo espetáculo Karma foram adiadas para setembro. E se tudo correr bem, é desta que vão mesmo acontecer. Se já tinham um bilhete, basta irem à Ticketline confirmar qual é a data do show da vossa cidade. Se ainda não tinham bilhete, obviamente podem comprar na Ticketline ou em todos os locais habituais. Porque eles continuam à venda. E é isto. Fiquem bem malta. E continuem a proteger-se. Porque ao contrário do que possa parecer, o bicho do Covid ainda não foi embora. Até já.